O crime de feminicídio vem crescendo de forma assustadora no estado do Rio de Janeiro em 2021. Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro até abril, pelo menos 30 mulheres foram assassinadas. Só na última semana, foram quatro ataques contra mulheres. Vitória Mota, de 22 anos, foi morta enquanto lanchava num shopping de grande circulação em Niterói, na região metropolitana do Rio. O assassino foi preso em flagrante. Uma oficial da Marinha foi atacada a facadas dentro de uma unidade militar por um subordinado que não aceitou os argumentos dados pela tenente numa avaliação profissional. Na Baixada Fluminense, uma jovem foi atingida por um tiro na cabeça dado pelo namorado durante um baile funk. Ela segue internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. E em São Gonçalo, na região metropolitana, o homem invadiu a casa de Ana Felício, de 29 anos, que foi morta a facadas. Ele feriu a filha de Ana, de 5 anos, e os pais da vítima. Os três seguem internados no Hospital Estadual Alberto Torres. Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei que obriga bares e restaurantes a dar acolhimento a mulheres que se sentem coagidas ou constrangidas por homens. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes, para o Plantão Boletim TV Universo.